A Espanha confirmou o primeiro caso da variante da Covid-19. Com isso, representantes do G7 querem criar uma rede internacional para monitorar a nova cepa. Eram 5 horas da tarde, o aerolocal, quando o Centro de Microbiologia de um importante hospital na Espanha anunciava o primeiro caso confirmado da cepa Omicron. Segundo informações, se trata de um paciente homem de 51 anos, procedente da África do Sul, que desembarcou no último domingo no aeroporto de Madrid. A variante, identificada por científicos e autoridades sanitárias sul-africanas na semana passada, possui múltiplas mutações. A alerta serviu para que os 27 países da União Europeia restringissem voos procedentes do país africano. Além da Espanha, outros sete países europeus já confirmaram casos da nova cepa. O primeiro caso confirmado foi na Bélgica, quando uma pessoa que não estava vacinada para a Covid-19 chegou ao país procedente do Egito. Nesta segunda-feira, representantes do Ministério da Saúde do G7, que reúne as sete principais economias do mundo, se reuniram em videoconferência para tratar a nova cepa. Em nota, espadam a criação de uma rede de vigilância internacional com o apoio institucional da Organização Mundial da Saúde. Ressaltam ainda a relevante estratégia de garantir o acesso às vacinas para todos os países. A OMS põe alerta na nova variante e declarou que o risco é muito alto. A instituição ainda chama a atenção, já que a nova cepa pode ser mais contagiosa e mais resistente às vacinas.